Olá pessoal, meu nome é Marcelo Strick, estou aqui para testemunhar o milagre, a cura de uma depressão. Dia 22 de maio do ano passado, exatamente um ano, pedíamos, eu junto com a minha família, na missa de Santa Rita, pela minha cura, que eu saísse daquela escuridão, daquela depressão. E assim Santa Rita, por seu intermédio, por sua intercessão, ela enviou seus servos, pessoas dessa comunidade, que me guiou até sair daquela escuridão. Na verdade foi uma cura, uma cura sim, uma cura da alma, aonde eu passei a enxergar coisas que eu não enxergava, que eram tão nítidas e tão simples. Muitas vezes buscava o sentido na vida em explicações tão complexas. E hoje o simples é entender que eu sou uma criatura de Deus, é o suficiente para me deixar feliz. Era tão inquieto e buscava por sonhos materiais tão grandes. E hoje o simples sonho é de querer buscar a Deus, de cada dia buscar estar mais perto de Deus. Esse é o meu maior sonho e o meu maior objetivo. E o restante é por consequência. E assim eu creio que eu esteja cumprindo de coração, a cada dia a mais, o primeiro mandamento. Que é amar a Deus sobre todas as coisas. E assim eu creio que eu esteja cumprindo de coração. E assim eu creio que eu esteja cumprindo de coração.